Estamos de volta falando sobre o caso Lula. Nós lembramos que o julgamento ainda não terminou e foi suspenso por um pedido de vista do ministro Marco Aurélio Mello. Agora serão três semanas para definir o julgamento. Para debater o que vem pelas próximas sessões do STF, a gente recebe o cientista político Rubens Figueiredo. Rubens, bom dia! Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. E também aproveito para dar o meu bom dia ao advogado criminalista e mestre pela USP, Conrado Contígio. Conrado, bom dia. Rubens, está me ouvindo bem? Sim, ouço bem. Conrado? Bom dia, William. Bom dia, Rubens. Ouço muito bem. Um prazer falar com vocês e com os ouvintes da Jovem Pan. O prazer é todo nosso. Eu começo com o Rubens fazendo uma provocação e não sei se isso é possível. Mas a defesa de Lula pode usar esta decisão para outros casos envolvendo o presidente? Bom dia, Conrado. Certamente a defesa vai usar. É uma defesa muito criativa e que tem lançado mão de todos os recursos possíveis ao longo desse longo processo. Agora, o que fica, William e Conrado, na sociedade, eu acho que é uma sensação de insegurança e também para larga as parcelas da opinião pública. Uma sensação de injustiça, porque existem provas abundantes sobre a culpa do ex-presidente Lula. Isso não foi levado em conta por decisão do Supremo Tribunal Federal que agiu tardiamente. Conrado, você acredita que com essa decisão a gente está levando a Lava Jato a estaca zero e aí traz uma sessão de falta de credibilidade nas ações? William, eu tenho uma visão um pouco diferente da visão do Rubens, porque na verdade o que o Supremo Tribunal Federal fez foi resgatar princípios que são fundamentais para que o poder judiciário funcione de forma devida. O que o Supremo reconheceu, no último mês especialmente, primeiro numa decisão proferida pelo ministro Edson Fachin, monocrática, individual, e depois no julgamento colegiado do habeas corpus, foi que o ex-juiz Sérgio Moro era incompetente, porque julgava casos que a lei, na verdade, atribui a outros juízes, e o Supremo decidiu que seriam juízes de Brasília, do Distrito Federal, e também que o ex-juiz Sérgio Moro era um juiz suspeito, um juiz que tomou atitudes ao longo do processo que evidenciam que ele tinha um compromisso, uma proximidade que não se pode aceitar com o órgão da acusação. Então, me parece que se restabelecem critérios de funcionamento da justiça que são essenciais. Mas todo mundo quer ser julgado pelo juiz correto, todo mundo quer ser julgado por um juiz justo, imparcial. E o Supremo reconheceu que, nesses casos específicos, não foi isso que aconteceu. Me parece que, se há, por um lado, uma perspectiva, me parece equivocada, de injustiça da população, porque entende que talvez esse caso devesse ter tido continuidade com as condenações e tal. Por outro lado, existe também a sensação de injustiça daquele que se viu julgado por um juiz tendencioso, parcial. Então, me parece que esses temas são essenciais. Eu tenho uma visão um pouco diferente da perspectiva técnica. Me parece que o Supremo Tribunal Federal acertou nas decisões que proferiu recentemente sobre esse assunto. E não acho que essas decisões trarão um impacto capilarizado, gigantesco, em relação à Operação Lava Jato. São decisões que se circunscrevem aos casos que tratam do ex-presidente Lula. Eu vou passar a palavra para o Rubens Figueiredo, para o seu contra-argumento. Olha, nós não discordamos tanto assim, Conrado. Eu acho que, do ponto de vista do formalismo jurídico, aconteceu o que tinha que acontecer. Realmente, o ministro Moro, o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, extrapolou nas suas funções, aquela condição coercitiva foi uma aberração. A divulgação daquele áudio, do diálogo com a Dilma, com o Lula, também não podia ter acontecido. Tudo isso está bem claro para mim. E acho que por uma parcela muito pequena de advogados e dos eleitores muito escolarizados. Agora, a sensação que a opinião pública tem é a seguinte, olha, ele é culpado. Ele é culpado e a justiça não conseguiu provar isso. Quer dizer, o Ministério Público e a justiça fizeram uma série de ilegalidades para punir o Lula, que certamente é culpado. No caso do Triplex, você tem fotografias do dono da empreiteira, junto com o Lula e a falecida dona Marisa Letícia. Você tem testemunho dos próprios empreiteiros. Você tem o testemunho do porteiro do prédio, que o ex-presidente ia lá. Então, existe um culpado e existe uma justiça que é capaz de punir. Agora, e a consequência disso, Conrado, não é pequena. Você vai ter uma pessoa culpada disputando o presidente da República e hoje ele é o favorito. Isso não é pouco. Conrado, essa provocação feita pelo Rubens é uma provocação que vem muito das ruas, em função da desarticulação da Lava Jato por procedimentos incorretos no julgamento, no processo de apresentação à justiça. Nós temos uma campanha presidencial em 2022. E com essa situação, o ex-presidente Lula, ele é, sim, pré-candidato e isso acaba fortalecendo ele. A Lava Jato, ou o processo Lava Jato, vai ter tempo hábil de apresentar um resultado à sociedade até 2022? É muito difícil fazer essa estimativa, esse cálculo. O que será importante nesses casos, na hipótese de eles serem retomados, é que todas as garantias individuais, de ampla defesa, de juiz natural, sejam respeitadas. Elas até então haviam sido menosprezadas pelo ex-juiz Sérgio Moro. Esse menosprezo acabou ganhando eco também nas decisões dos tribunais. Mas o que é importante destacar é que, na verdade, tudo isso que acontece hoje não é culpa do acusado, não é culpa do investigado, é culpa dos procuradores da República, é culpa do ex-juiz Sérgio Moro, que praticaram ilegalidades. O Estado tem obrigação de agir em estrita observância ao cumprimento da legislação. O processo penal é um processo, sim, marcado por uma série de rigores formais, e o juiz, o promotor, o acusador, eles têm obrigação legal de cumprir essas exigências. E na hipótese de não cumprimento, a sanção que o próprio direito prevê é, por exemplo, a nulidade do processo. Então, antes de tudo, a responsabilidade por isso é justamente do ex-juiz Sérgio Moro, dos procuradores da Força-Tarefa de Curitiba. Existem agora discussões sobre como que esses processos deverão continuar. A decisão sobre a incompetência previa que os autos fossem remetidos à subsessão judiciária do Distrito Federal, e ali os processos poderiam ser reiniciados com o aproveitamento de algumas provas. A decisão sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, na verdade, tem repercussões no processo mais abrangente, as provas não poderão ser utilizadas. Então, é bastante difícil dar uma estimativa a respeito de como esse encaminhamento se dará, mas o fato é que as circunstâncias de hoje são reflexos dos erros, dos abusos, das ilegalidades praticadas pela Força-Tarefa. No passado, o juiz incompetente julgou um caso que não era dele, o fez de forma parcial, e agora, tardiamente, tenho que reconhecer, e eu acho que esse é um dos fatores também que dá intensidade para esse sentimento popular de injustiça, de impunidade, etc., tardiamente reconheceu que a Constituição precisa ser cumprida, que o juiz tem que ser justo, não pode ser um juiz tendencioso, etc. Sobre o mérito das acusações, eu não tenho tanta condição de dizer, porque eu não conheço os detalhes dos processos. Mas essas discussões que foram feitas no Supremo Tribunal Federal, de índole processual e de índole técnica, me parece que apontam para o acerto das decisões proferidas, porque, de fato, e Rubens, é importante ouvi-lo falando dessa matéria, os atos do ex-juiz Sérgio Moro são verdadeiramente escandalosos quando a gente imagina que um juiz tem que manter, em relação às partes, uma posição de equilíbrio, uma posição de equidistância. Ele não mantinha isso especificamente nesses casos que foram julgados, os fatos deixam isso muito claro. Rubens, o que era uma ferramenta muito importante na sociedade, que era justamente o surgimento dessa força-tarefa da Lava Jato, que conseguiu recuperar 14 bilhões de reais de desvios de verba, prender um presidente por 580 dias. Isso agora, com essa decisão, nós temos uma avalanche de decisões que vão acompanhar esse momento. E qual é o grande medo que a população tem que ter em relação a essa decisão que aconteceu? Olha, a Lava Jato, ela representou, o Conrado deve concordar, um momento de inflexão na percepção que a sociedade brasileira tinha da justiça. Quer dizer, antes da Lava Jato, existia uma crença no Brasil de que os ricos, os poderosos, estavam acima da lei e jamais iriam para a cadeia. E isso foi revertido, as pessoas mudaram a percepção que elas tinham da justiça brasileira, e isso não é pouco. Agora, como o Conrado disse, eu só não acho que o ex-presidente não teve direito à ampla defesa, eu acho que se alguém teve direito à defesa no mundo, foi o presidente Lula que lançou mão de todas as artimanhas jurídicas possíveis, sem ter dezenas de habeas corpus, isso aconteceu à sociedade. Agora, o que eu concordo com o Conrado é que você não pode, para prender o criminoso, usar de ilegalidades, isso realmente está errado. E quando foram divulgadas aquelas gravações, aquelas mensagens do site Intercept, a gente viu que existia um verdadeiro conluio entre o magistrado, que é responsável por julgar, e o Ministério Público, que colhe as provas e acuse a promotoria. Quer dizer, isso é uma coisa que não pode existir de forma nenhuma. Agora, o que chama a atenção, o Conrado e o Willian, é que a justiça brasileira, que é uma das justiças, se não for a justiça mais cara do mundo, que você tem várias etapas para punir um réu, que você faz em primeira instância, passa por mais dois órgãos colegiados, e sete anos depois de iniciar o processo, que o Supremo fala que nada disso valeu, quer dizer, isso é horrível para a sociedade. As pessoas se sentem enganadas, as pessoas se sentem ludibriadas, porque não dá para você imaginar que isso possa acontecer no país. E a repercussão disso, do ponto de vista político, é gigantesca, porque você tem um ex-presidente que ainda tem um número de votos expressivo, que vai disputar a eleição e, a rigor, não poderia. O caminho, a decisão judicial é correta. O juiz não pode escolher o réu, o juiz não pode se mancomunar com o Ministério Público, nada disso pode acontecer. Agora, sete anos depois, e às vésperas da eleição, é demais. Conrado, essa sessão foi tensa, na quinta-feira. Nós tivemos bate-boca entre Barroso, Lewandowski, Barroso e Gilmar. O presidente suspendeu a sessão, caçando a palavra dos ministros. E como o Rubens falou, sete anos depois, essa sessão ou essa decisão não é uma decisão política? Não me parece. Eu tenho convicção, tendo olhado essas questões com a perspectiva técnica e tendo acompanhado esses últimos julgamentos, que o Supremo Tribunal Federal cumpriu o seu dever de dar proteção à Constituição. Política houve ao longo desses últimos sete anos e as mensagens do Intercept revelam, inclusive, certas manobras feitas em parceria entre o juiz e os procuradores para, por exemplo, constranger os julgadores desses tribunais superiores a não proferir decisões contrárias à Operação Lava Jato. Então, houve um ambiente que acabou estimulando e favorecendo essa demora para que se reconhecesse algo que hoje, para mim especialmente, é óbvio, que é a parcialidade do juiz nesse caso, a incompetência do juiz nesses casos. É evidente que sete anos é muito tempo, isso revela uma desfuncionalidade do sistema, mas havia um ambiente artificial criado, inclusive, nesse contexto de conluio entre acusação e julgador que estimulou esse movimento. Portanto, a impressão que eu tenho é diferente dessa. Eu acho que agora o tribunal definitivamente retomou aquele seu papel de guarda da Constituição, de protetor da Constituição, ainda que isso acabe resultando em consequências políticas. A gente não pode se esquecer, por exemplo, que também o ex-juiz Sérgio Moro, e esse foi um dos fatores que deixaram clara a sua parcialidade, tomou medidas, decisões, divulgando áudios, divulgando trechos de interceptações uma semana antes de eleições presidenciais, que alteraram o curso das coisas. Antecipou o julgamento do ex-presidente Lula, que também o retirou do pleito de 2018. É evidente que um julgamento dessa proporção, com esses personagens, tem desdobramentos políticos. É natural que seja assim. Agora, o Supremo Tribunal Federal tem que se atentar para aquilo que a Constituição prevê. Se o juiz era parcial, independentemente do desdobramento político que isso vai gerar, o Supremo precisa reconhecer essa circunstância. E foi isso que ele fez. O julgamento foi suspenso, com um placar já formado no sentido de ratificar a decisão proferida pela segunda turma sobre a parcialidade, que deverá ser retomado nas próximas semanas, faltando apenas os votos do ex-juiz, do ministro Marco Aurélio e do presidente Fux, que já sinalizam no sentido de entender pela rediscussão da matéria. Mas o fato é que a maioria está formada, a parcialidade é evidente, as consequências jurídicas disso estão colocadas na própria legislação. O juiz suspeito sabe o que vai acontecer se a suspeição dele for reconhecida. O juiz incompetente também. Marco Aurélio tem uma frase importante que ele repete em vários julgados, que esse tipo de situação é, de alguma forma, o custo que se paga para que nós possamos viver num Estado democrático direito. E é um custo módico, é um custo que todos nós devemos aceitar. Melhor seria se, desde o início, o processo tivesse sido feito devidamente. Não tenho condição de dizer qual seria o desfecho, mas certamente haveria uma sensação de maior confiança da população no sistema de justiça como um todo. Mas a decisão de ontem me faz recuperar um pouco dessa expectativa de que a Constituição está bem zelada. Conrado Contijo, advogado criminalista e mestre pela USP. Eu agradeço a sua participação no Jornal da Manhã, segunda edição. E também o cientista político pela USP, Rubens Figueiredo. Muito obrigado, Rubens. Obrigado. Prazer enorme falar com vocês, William Rubens. Muito obrigado. Grande abraço e bom dia. Bom final de semana para vocês. Bom final de semana para vocês.